salve salve família top no gás sejam bem-vindos galera mais um vídeo que eu faço para vocês e dessa vez fazer os comentários do vídeo que o nosso parceiro lá do Rio de Janeiro mandou para gente da Fiat Toro que foi regulada pelo nosso parceiro de Manaus olha que coisa bacana galera eu fiquei muito feliz com esse vídeo porque tem uma tríade nesse nesse vídeo interessante tem o Márcio que é um excelente profissional no Rio de Janeiro que eu assino embaixo parceiraço do gasossauro entende muito de GNV segundo tem o Wallace que é nosso parceiro lá de Manaus que eu estarei em Manaus fazendo uma palestra e a gente vai estar dando uma assessoria lá na empresa dele agora dia 8 de novembro ou seja semana que vem né te aguardo aí Manaus se você quer dar aí de Manaus e região então tamo junto e tem o depoimento do cliente que faz o fechamento da percepção dele com relação à qualidade do trabalho e qualidade da instalação então eu fico muito feliz e galera como diz a frase famosa que tá chegando em todo o Brasil pensou em GNV o kit é BRC que realmente faz a diferença tamo junto fala aí Márcio fala aí Wallace salve salve galera que acompanha o canal top no gás galera só estou aqui com Joelso galera que veio trazer essa touro e ó quem terminou finalizando a programação Wallace de Manaus galera show demais hein estamos juntando aí conhecimento aí galera para poder somar esse mercado de reviver e galera ó a touro ficou no talento não é isso senhor como é que ficou o carro eu tinha receio de gás mas deu uma volta tá de parabéns né é né Deus queira que continue assim o acabamento eu vi aqui com o acabamento de vocês top bom de parabéns você com a equipe de você é isso aí eu te agradeço pela confiança na ela é aquele que eu te falei é a vez nem o barata vem o que eu te falei é isso aí cara né é exatamente galera eu preferi procurar barata eu procurei o serviço valeu é isso aí é isso aí galera eu vivo é assim galera mas é assim mesmo é show demais hein galera essa touro aqui é um ponto oito automática fizemos o teste drive no carrinho carrinho ficou no talento o cara fala-se junto comigo aqui para gente desenvolver essa programação galera para poder entregar o carro cliente né para ficar naquele talento né galera então vou virar a câmera aqui para mostrar um pouquinho desse detalhe da instalação você que pensa a touro quiser vir nos prestigiar galera telefone 021 2595 6535 PN Auto gás de piedade galera é isso aí galera olha só o detalhe do acabamento quando você olha assim galera nem parece que o carro tem gás ó você não vê bico injetor você não vê redutor o que cago reto que o carro é gás é a válvula de abastecimento que aí não tem jeito né que o frentista tem que ver a válvula para poder abastecer é isso show em top no acabamento em galera vamos ver agora a parte da caixinha comutadora e a configuração do cilindro galera colocamos o cilindro de 70 litros galera aí galera esse carrinho é 2018 tá com 26 mil rodado fizemos a instalação da caixa comutadora aqui galera ó você pode como tá a gás gasolina na gás e ficou no talento galera ali tem um tampão cego e fizemos a instalação ali e ficou bacana galera vamos ver a configuração do cilindro é isso aí galera cilindrão de 70 litros e ainda ficou com a caçamba aí bem livre galera ó show demais em trabalho limpinho bem acabado show em um trabalho bonito né galera show demais em top no acabamento top na instalação e top na economia galera pensou em gnv o kit brc galera show demais até o próximo vídeo tamo junto e aí